Um garçom ganha um salário fixo por mês, mas gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1, ele guarda R$1. No dia 2, ele guarda R$2. No dia 3, R$3. E assim sucessivamente, até que no dia 30, ele junta R$30, ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15. Mas que repôs esse gasto? Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de R$x por dia. De modo que no fim do mês, depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual é o valor de R$x? Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lá comigo. Texto enorme, mas essa é a importância do método de 50. Reparou? Um texto enorme, eu só subliei o que era importante. Então, vamos lá. No dia 1, ele guarda R$1. No dia 2, ele guarda R$2. No dia 3, ele guarda R$3. E assim sucessivamente, até no dia 30, que ele junta R$30. Cara, isso daí é uma progressão aritmética. Por quê? 1, 2, 3, está sempre aumentando de 1 em 1. E aí ele guarda, no final, a soma disso tudo. Então, eu tenho um problema de PA. Olha que legal. Médio 50. Sublinhar para interpretar. Agora, vamos ver a técnica R. O que a técnica R diz para a gente, galera? Técnica R fala para a gente que... Vai? Técnica R fala para a gente que... Família, PA. Ali, eu vou ter que achar a soma dos termos. Soma dos termos. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Depois, galera, é só para achar o valor do X, é só eu pegar a soma dos 30 e dividir por 15. Mas isso a gente já vai falar. Vamos lá. Vamos resolver essa bagaça. Vem com o papai aqui. Vem. Ele tem uma PA. 1, 2, 3, até o último que é 30. Show de bola? E aí, esse valor de X, o que ele vai fazer? Ele vai juntar a mesma quantia que ele juntava. Só que essa quantia ele vai juntar em 15 dias, colocando o valor fixo, o mesmo valor. Esse valor fixo X, galera, ele vai ser igual à soma dos 30 termos daquela PA, dividido por 15. Por quê? O que ele vai fazer, galera? Cara, vamos supor aqui comigo que ele juntava por mês 60 reais por mês. Exemplo prático para você entender. Vamos supor que ele juntava por mês 60 reais. E aí, num mês, todo mês ele juntava 60 reais. Nos 15 primeiros dias, ele não juntou nada. Quanto ele vai ter que juntar por dia para no final do mês ter os 60 reais? Lembrando que são 15 dias. Ele vai pegar 60 e vai dividir por 15. De novo, vamos supor que no mês, ele guarda, todo mês, 30 dias, ele guarda 60 reais. Só que nos primeiros 15 dias, ele não guardou nada. Cara, quanto ele vai ter que juntar nos últimos 15 dias, por dia, igualmente, para chegar nos 60? É só pegar os 60 e dividir por 15. Então, por isso, galera, que o valor de X que ele quer é a soma dos 30 dias dividindo por 15. porque ele vai pegar, igualmente, em 15 dias. Churibola? Agora que a gente já sabe disso, vamos partir para a solução. Vamos lá? Galera, para isso, você precisa saber a soma da PA. Como é que é a soma dos n termos da PA? Simples. O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. É a mesma coisa de a1 mais a n vezes n sobre 2, tá bom? Você que gosta da fórmula. Aqui no método MPP, a gente vai assim, que eu acho que é mais fácil para você assumir lá. Então, vamos lá. A soma dos 30. Você precisa do primeiro e do último. Você já tem. Quem é o primeiro? Um. O último? 30 vezes a quantidade, que é 30. Isso tudo divididos por 2. Churibola? 30 por 2 dá 15. Então, a soma dos 30, galera, é 31 vezes 15. Churibola? 31 vezes 15. Por que 31? 1 mais 30 dá 31. 30 dividido por 2 dá 15. E 31 vezes 15 dá 4,65. Churumilhão. 4,65 é a minha resposta. Agora, família, o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor do X. O valor do X vai ser o 4,65 divididos por 15, né? Que é a soma dos 30 dividido por 15 dias. 4,65 dividido por 15 dá 31. Churumilhão, churumilhão, churumilhão. 31. Marco ver a vitória na letra E. Muito bom. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, bônus 2. Um curso de probabilidade e estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia... Se liga. Seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de R$30,72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente. Para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo. para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. E aí E aí E aí